O estudo internacional avaliou a importância da rapidez da resposta das ambulâncias de emergência em situações de paragem cardiorrespiratória. Os resultados demonstram que dois dos fatores que mais contribuem para a sobrevivência destes doentes são o tempo de resposta e o facto da paragem cardiorrespiratória ter sido ou não presenciada. Estima-se que com a chegada dos meios de emergência nos primeiros minutos após a paragem cardiorrespiratória, apenas um minuto pode representar até um aumento de 24% das hipóteses de sobrevivência. E se a paragem cardiorrespiratória tiver sido presenciada, que as hipóteses de sobrevivência da vítima multiplicam-se 7. Por isso agora não se esqueça, facilite sempre a passagem dos meios de emergência e no caso de estar perante alguém que não respira, ligue de imediato o 112 e inicie manobras de suporte básico de vida. A emergência médica começa em si. Colabore com o INEM. Juntos podemos salvar vidas.